Olá, eu me chamo Diego Deleon, eu sou o diretor de teatro brasileiro e eu dirigi um espetáculo chamado Cabeça de Porco, inspirado na obra artística do Luiz Capucho. O nosso processo de construção dessa peça, a gente recorreu aos três primeiros livros do Luiz. O Cinema Olí, Rato, que dá nome à peça, porque a parte da história se passa numa cabeça de porco, que eram casarões antigos, que se transformaram em repúblicas cheias de quartos, e Mamãe Minha Dória, que na viagem da personagem com a mãe até uma processão parecida do norte. A gente, além disso, a gente trouxe para a peça uma parte do repertório musical do Luiz, que é uma coisa que acontece no Cinema Olí, mas principalmente a gente tentou, o nosso desafio nesse trabalho foi traduzir ou tentar trazer para a cena uma espécie de uma forma de olhar o mundo, de olhar a vida e de olhar para as coisas que o Luiz tem na produção artística dele. O Luiz tem uma maneira muito particular de dar às coisas ordinárias um sentido quase que espiritual. A maneira como ele descreve as paisagens, ele desloca o nosso olhar para aquilo que talvez não desse mais importância. E a luz que ele lança sobre essas coisas é uma luz que não apenas ilumina, mas ela transforma e revela a áurea sublime de algo que, por outro aspecto, pudesse soar repugnante. O Cinema Olí, além de ser um livro excitante, divertido, extremamente moderno, porque ele joga com as linguagens e com o formato, ele é também um belo guia para entrar nesse universo absurdo que é a obra do Luiz Capucho.